Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje vou fazer a troca da bandeja, olha, da bandeja completa aqui com pivô do meu lexebo galera. Já estou aqui com ele, já tirei a roda, está suspensa ali no macaquinho dele e vou fazer a troca. É super simples galera, vou mostrar aqui para vocês, quem tem e quiser fazer em casa, essa parte que dá para fazer, vou mostrar para vocês. Aí galera, a desmontagem, simples, simples, primeiramente vou ter que tirar o parafuso aqui da bieleta, só o de baixo, ok? Olha, só o de baixo resolve, ou os dois que vai ter que afastar, mas só o de baixo resolve que depois ele vai deslocar. Aí vai tirar um parafuso ali, olha, lá no fundo da balança e deslocar esse parafusinho aqui do pivô, olha, aqui galera, olha, tirando esse aqui vai soltar. E aí é só repor a outra na mesma posição, beleza? Se já estiver gostando, não esqueça daquele like para fortalecer os comentários aí, se inscreva no canal e bora que bora, deixa eu fazer esse aqui para terminar logo. Aí galera, olha, depois que eu tirei os parafusos, olha, os três parafusos aqui, olha, soltei a bieleta, o parafuso lá do fundo, o parafuso aqui do pivô, olha, já liberou, olha. Teve que soltar o parafuso também da balança extensora aqui, olha, e ele desceu fácil, olha, só com uma mão, olha, retira a peça. Aí galera, olha, veja como está o pivôzinho aqui, olha, tudo, olha, sambado, sambado, olha, está aqui, olha, o velho. Agora trazer o novo aqui para vocês, olha, aí galera, a diferença aqui, olha, já olha a peça, tá, antes de instalar, está aqui, olha, lado direito, lado direito, olha, está vendo? Liso aqui com o suporte da bieleta aqui, olha, no canto, no canto, a mesma curvatura, bom, olha, tudo antes de montar, olha, o L é inglês, né, o left que diz que é direito, A daqui também tem o L, olha, faz o L aí, galera, olha, beleza, corresponde aqui, a mesma peça, está aqui, olha, o L, olha, o L, é o mesmo lado, agora, olha a diferença do pivô, galera, olha, aqui nem mexe, olha, estou colocando muita força, aqui nem mexe, agora, olha o que estava aqui no carro, olha, com um dedo, está vendo, olha, ele faz movimento. Aí, galera, acabei de apertar aqui, olha, o último parafuso, veja, já coloquei no local, super fácil, olha, todos os parafusos apertados aí, olha, pronto, balancinha nova, pivô novo, agora aquele barulho vai sair. Então, né, galera, a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, é, esquerdo, eu vou fazer do lado direito, não vou gravar, senão o vídeo vai ficar muito longo, né, viu que deu certo, show de bola aí, está lá o outro lado, não gastei 20 minutos nesse lado aqui, eu acredito que lá de lá não vai ter muito coisa também para atrapalhar, aí depois dá a volta para ver se aquele barulhinho acabou. Então, galera, eu vou ficando por aqui, encerrar o vídeo, né, terminar isso aqui logo enquanto está de dia, já está bem de tardezinha, ver se termina antes de anoitecer. Se gostou, aquele like, se inscreve no canal, deixe seus comentários e eu espero vocês, galera, até o próximo vídeo, a gente vai ter muito vídeo com esse carrinho. Deixa eu terminar a montagem aqui e fui, ó, topzão aí, balança nova, pivô novo. Tchau, tchau, tchau.